Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diego e sejam bem-vindos ao canal Android Zero Gamer. No vídeo de hoje trago para vocês uma novidade sensacional. Um novo método para vocês conseguirem jogar a beta de Devil May Cry Mobile sem precisar de conta. Exatamente isso que vocês ouviram, meus amigos. Vocês não vão precisar ter uma conta, vocês não vão precisar de número chinês nem nada. A primeira coisa que vocês precisam fazer é excluir a versão atual que vocês têm do game e baixar essa nova que eu estou deixando para vocês aí na descrição do vídeo, beleza? Essa nova versão é disponibilizada em parceria com o site Bilibili, mas vocês nem precisarão ter uma conta Bilibili para conseguir jogar. Assim que chegar nessa parte aqui do login, vocês vão clicar nessa letra azul aqui embaixo no espaço branco, beleza? E assim que ele solicitar que você faça login com uma conta Bilibili, você vai clicar nessa opçãozinha aqui da esquerda, que é uma solicitação para você entrar como convidado. Bom, depois de clicar, basta você aguardar que você vai fazer uma breve verificação, aquele famoso Captcha, que verifica se você não é um robô nem nada. E eu vou explicar para vocês como vocês vão fazer aqui. Na parte de cima, vocês vão identificar que temos três letras aqui em chinês. Essas mesmas letras também estão inseridas dentro da imagem e vocês precisam identificá-las na mesma ordem que aparecem em cima. Essa primeira letra, eu identifico ela aqui embaixo, tá vendo? Já essa segunda aqui do meio, eu já estou identificando ela aqui em cima. Bom, e a última é óbvio que é essa aqui do canto esquerdo. Terminou de identificar, viu se está certinho, aperta no botão azul e é só aguardar, galera. Olha como que é simples. Em menos de dois minutos, a gente já fez o login bem rapidinho e olha que eu ainda fiz devagar porque eu estava explicando para vocês. E agora é claro que eu vou mostrar para vocês aqui tudo funcionando. Então, aqui estão os servidores de 1 a 10, tá? Pode ver aqui tudo direitinho. Nenhum com aquele layoutzinho de personagem criado. Tudo aqui show de bola. Temos aqui também de 11 a 16. E por sinal, esse 16 é até uma coisa interessante, né? Que a outra versão que eu mostrei para vocês só tinha 15 servidores. E aqui no caso já tem até mais um. Bom, e quando vocês forem criar o personagem de vocês, não criem nesses servidores que estejam com a indicação vermelha. Isso quer dizer que eles estão super lotados. Tenta criar a partir do 4 aqui, que estão com a indicaçãozinha laranja, beleza? Vou entrar aqui nesse servidor 5. E antes que eu me esqueça, gostaria de agradecer a um inscrito chamado Nando. Ele quem me informou que existia essa versão do Bilibili que era possível logar dessa forma. Beleza, galera? Beleza, galera. Beleza, galera. Beleza, gente. Bem, eu tenho um negócio para você, mas você não parece muito interessado. Eu acho que eu vou, então. Talvez eu tenho que vir com as flores na próxima vez. Ok agora, o que você tem? A recentemente daemônia não é apenas random. Parece que estão procurando algo, algo importante. Falando do daemônia... Sobre de baguette... Kuto de baguette... Doente de baguette... Noito de baguette... Elbida de baguette... Associação do maracóico. Deixe-me ver o que você tem. 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 dano, ó. Maneiro. Maneiro isso aqui, véi. Maneiro demais. Então, ó, já pegamos bastante coisa aqui. Vé, cata tudo, filhão. Cata tudo. Ué. Tá, por aqui eu acho que é só isso mesmo, véi. Vai ter o pé. Bom, galera, então pro nosso vídeo não ficar muito longo, até porque eu sei que vocês nem vão assistir tudo. Já vão correndo aí logo pro download, né? Sei que tá todo mundo aí desesperado pra jogar. Lembrando mais uma vez, né, que o link vai tá na descrição dessa nova versão aí pelo Bilibili pra vocês baixarem e jogarem aí sem precisar de conta conforme eu ensinei no início do vídeo. Basicamente é isso. Espero que tenham gostado. Quem não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like e valeu!